Olá, 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 muito boa tarde, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, gratidão, que os mentores de luz sejam com todos vocês, agraciando, trazendo muitas vitórias, muitas bênçãos, muito pensamento positivo, ok? Bom, hoje aqui com o nosso horóscopo diário para o dia 23 de março, sábado, isso significa que amanhã não está prometendo, e outra coisinha, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, compartilharam, curtiram, quero agradecer demais os depoimentos, as pessoas que me ligaram, tá? Muito obrigada. E outra coisa, mais tarde nós teremos um vídeo com a pergunta do Montinho, assim, perfeita para quem quer acrescentar alguma coisa aí para mais adiante, tá bom? Então não percam, vai mudar alguma coisa aí na sua vida, o jogo de mais tarde, o Montinho de mais tarde, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar com o Ares. Arianon, fim do sacrifício, muita sorte nesse sábado, ê, Arianon, coisa boa, isso significa que os sofrimentos vão chegar ao fim, seja na parte material, seja na parte sentimental, as coisas aí para você, dando um levante, tá? Dando um ano. Então quer dizer, sábado promete, tá? Aproveite, sempre com um pensamento positivo e nunca esqueça de agradecer ao Criador, ao nosso Deus Altíssimo, ok? Gratidão, gratidão, Ariano. Um excelente sábado. Vamos lá para Touro. Taurino, transformações. Fique esperto, Taurino, porque nem tudo é o que parece. Você vai ter uma transformação aí e você, assim, tem que estar bem estruturado, bem forte. Essa transformação, ela é uma transformação que vai mexer, assim, com a sua vida, vai mexer, assim, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Então, preste muita atenção nisso, Taurino, porque você é um abençoado. Isso eu não vou negar. Então você fique esperto, porque tem muita gente também de olho na sua vida, ok? Vamos lá, gêmeos. Geminiano. Infelizmente, Geminiano, amanhã... Preocupação redobrada. Atenção a tudo. Atenção às traições. Atenção às fofocas. Não que você dê atenção às fofocas, mas não se deixa levar pelo disse-me-disse. Cuidado, tá? Cuidado. Discussões. Dá pra perceber aqui muitas discussões no dia de amanhã. E amanhã é sábado. Gente, final de semana. Vamos aproveitar. Observa mais. Não deixa que ninguém, assim, te irrite a ponto de você discutir, bater boca. Fica longe de discussões, porque você vai descobrir uma traição. E essa traição vai mexer muito com você. Não sei de onde vai partir. Mas você usa a sua intuição, tá? Usa a sua intuição. Se desconfiou de algo, pode correr atrás, em off, que você vai descobrir. Vamos lá? Vamos para câncer. Canceriano. Novidades, canceriano. Pra quem tá no seu período fértil, tá propício pra uma gravidez. Mas para os homens aí, novidade. Para as mulheres também, novidade. Entendeu? Novidades positivas. Tem coisa aí chegando pra você, notícias boas, tá? No setor financeiro, no setor amoroso. Então curta bastante esse sábado. Ô, canceriano. Que vai dar bom. Tá bom? Vamos lá? Vamos para Leão. Leão segundo a minha filha. Vamos lá. Opa! Que maravilha! Um sábado cercado de amigos, de alegria. Nossa, esse seu sábado vai ser de dar inveja aí no pessoal. Um sábado maravilhoso. Sábado que promete em todas as áreas. Caminhos abertos aí pra dinheiro, pra trabalho, pra quem tá desempregado, pra promoções. E é sábado, hein? Mas sábado também acontece as coisas, não é não? Então aproveite aí, Leão Nino. Um excelente sábado pra você aí. Vai ficar todo, todo. Vamos lá para Virgem. Um virginiano. Que perfeição. Muito amor no ar. Isso significa que seu campo amoroso tá aqui repleto. Tá muito cheio de carinho, muito cheio de amor. E não deixe que ninguém faça você pensar o contrário, tá? É disso que eu tô falando. Muito cuidado com o que as pessoas dizem. Não dê muito ouvido, entendeu? Então aproveite esse sábado aí com o seu parceiro, com a sua parceira que tá prometendo. Isso é muito bom. Entendeu? Tá um clima de amor no ar. Se é que vocês me entendem. Não é mesmo, virginiano? Gratidão, meus queridos. Um bom sábado. Vamos lá para Libra. Libriano. Ruptura. Ruptura. A tarta do corte. Pode haver sim uma separação, tá? Mas também um dia que vai trazer alegrias para a família, tá? A união de família. Alegria para famílias. Você vai estar descontraído. Porém, a não ser essa possível ruptura aí, vai estar tudo ok. Agora, para você neutralizar essa ruptura, você precisa agir com mais leveza, tá? Você não pode ser tão rude. Não pode ser tão, tá? Ah, sou eu, sou eu que posso falar, sou eu que posso resolver. Não, não é assim, tá? É tudo de comum acordo. Senta e conversa. Porque de um bom diálogo ninguém escapa. Ok? Perfeito, Libriano. Excelente sábado para você. Escorpião, meu signo. Vamos lá? Ih, que maravilha. Bom, alegrias no ar. Alianças de trabalho. Alianças sentimentais na vida pessoal. Aliança familiar. Pode acontecer aí um anúncio de noivada, um casamento de repente na família, né? Ou até mesmo o seu, você ser pedido em casamento, ser pedida em casamento. Já pensou que maravilha? Para os solteiros? E para os casados, momento perfeito para ficar a dois, tá? Pega seu parceiro, sua parceira. Vai sair um pouco, se distrair. Vai ficar um pouquinho sozinho. Vai namorar. Porque o sábado está prometendo. Excelente sábado, escorpião. Sagitariano. Vamos lá para Sagittário. Sagitariano. Então, Sagitariano. Vem aí o quê? Muito movimento. Movimento. Você está muito preocupado com o seu lado financeiro. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se ninguém te contou, vou te contar. Vai tudo ficar bem. Tem caminhos para você. Sua vida financeira vai dar um up. Entendeu? Na vida sentimental também. Não está ruim. Aproveite de bons momentos. Saiba dialogar. Saiba ter mais sutileza para falar com a pessoa amada. Porque não é com força nem com violência. Pode haver brigas. Isso pode gerar brigas. E isso não é bom. Então, tem tudo para ser bom para você. Só depende de você. Viu, Sagitariano? Gratidão. Excelente sábado, Sagitariano. Agora vamos para Capricórnio. Capricórnio. Ei, Capricórnio. É. Essa energia sendo sugada. Por quem? Por problemas alheios? Por seus problemas? Já vou lhe adiantando que... Não é assim que funciona, não. Para você ajudar alguém, você precisa estar bem. E outra coisa. Estão sugando sua energia. Não jogue pérola aos porcos. Isso significa o quê, Capricórnio? Que nem todas as pessoas merecem realmente a sua atenção. Entendeu o que eu quis dizer? Acho que você entendeu. Então, olhe para isso. Se você está sozinho, está sozinho. Espere mais um pouco. Não é momento. Na vida financeira, fez uma conquista? Não conte para ninguém. Tá? Guarda para você. Porque a inveja que não falta é a inveja é a pior macumba. É a pior maldição. Que o universo conspire a teu favor sempre. Vamos lá para Aquário. Aquariano. Novidades em família, Aquariano. Está aí você recebendo uma novidade aí. Uma novidade que você está esperando. Uma notícia que você está esperando há algum tempo. Então, já vou lhe dizer. Decorrente dessa notícia, se for positivo ou não positivo, não perca o teu foco. Se você não conseguiu agora, você consegue depois. Seja no setor amoroso, no setor financeiro, no setor de vendas. Você vai conseguir. Só não perca o seu foco, né? Porque não deu certo nessa vez que você vai desistir. Ok, Aquariano? Abraço. Vamos lá para o último signo. Peixes. Peixes. Para as solteiras e para os solteiros. Um amor aí. Estabilidade chegando. Estabilidade financeira. Estabilidade emocional. Estabilidade familiar. São momentos de se sentir sozinha. Sozinha. Acabou. Então, aguarde aí. Notícias, novidades. Está nesse sábado. Alguma coisa, de novo, vai acontecer. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço o carinho de vocês, a atenção. Mandando um beijo de luz para todos.